Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flavinha, sou da família Pé Vermelho da Estrada e técnico de refrigeração. Hoje eu vou mostrar para você passo a passo como que troca, inverte o compressor 110 ou 220 para 12 volts. Pessoal, o compressor 12 volts quem que utiliza bastante é o pessoal do Campismo, que tem os motor-home e também o pessoal que tem o barco, que também utiliza muito 12 volts no barco também. E caminhões que seria 24 volts. Então esse compressor serve para 12 volts e 24 volts. Hoje eu vou ensinar passo a passo para vocês, mas se vocês quiserem que eu passe a converter a geladeira de vocês também, eu vou deixar o meu telefone na descrição, vocês entram em contato comigo, daí a gente conversa e agenda tudo certinho, beleza pessoal? Então hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo o que precisa, como converter, beleza? Mas precisando de mim, entre em contato comigo. Então pessoal, vou mostrar o equipamento que precisa para passar a geladeira 12 volts. Vamos lá, primeiramente a gente precisa de um compressor. Esse compressor aqui é o ZH 25 gramas, ele atende com a geladeira 45 litros até 120 litros, tá bom? Uma geladeira maior, não é? Não recomendo colocar, tá bom pessoal? Que ele vai danificar o motor mais rápido. Então esse aqui, e a marca dele é Polar. Hoje em dia tem várias marcas de compressores 12 volts, eu não vou colocar aqui, não vou fazer comercial para ninguém. Mas tem várias marcas boas, tá bom pessoal? Então esse aqui é uma geladeira de 80 litros, a gente que está aqui hoje com o motorzinho 110, a gente vai tirar esse motor 110 e colocar o 12 volts. Vamos lá, o que vocês vão precisar no momento para fazer essa troca? Vocês vão precisar de um cooler 12 volts. Esse cooler 12 volts, pessoal, não é mais necessário colocar no motorzinho 12 volts. Porém, eu coloco porque o meu vai ficar macombia e a combia é mais quente. Se tiver alguma área que não esteja muito quente, você pode tirar o cooler. Mas esse aí eu vou utilizar o cooler, tá bom? Como é que ela vai ser macombia? Então vamos lá. Precisa de um filtro secante. A gente precisa de uma válvula de trabalho, que é a válvula de darger. A gente vai precisar de vareta de solta foscope, pessoal. A gente precisa foscope e uma de alumínio também, porque geralmente o filtro está ligado no alumínio. Então precisa de duas varetas, tá bom? Tem geladeira que tem alumínio e tem geladeira que é ligada com cobre. Então precisa da foscope de alumínio e foscope cobre com alumínio. Beleza, pessoal? O que vai precisar também? A gente precisa de um estilete, então a gente vai precisar de uma caixinha de fusivos também, para a gente escalar bonitinho, o fusivo de 20A. A gente vai precisar também dos terminais, tá? Um jump, um terminal de jump. Vou explicar para vocês por que precisa desse jump, tá? Dois terminal fêmea que jump. Então os terminais aluzinho fêmea, estilete, que a gente vai precisar também. Vai precisar de uma chave de fenda e uma Philips, tá legal, pessoal? A gente vai precisar também de um fio cor preta, por quê? É o negativo, a gente vai acompanhar então o negativo com cor preta, tá bom, pessoal? Pode ser de 2,5 milímetros ou de 1,5, tá bom? Fica do critério de vocês, os compressores de 12 volts. E outro fio também, ó, vermelho. Vermelho pode significar positivo, tá bom? Para a gente não se perder depois positivo e negativo. Que a geladeira 12 volts é a mesma coisa com qualquer ligação de carro, positivo e negativo. O que a gente vai precisar também? Um alicate de corte, um limpador, a gente vai precisar para limpar os terminais. Vamos precisar de um cortador de cobre, beleza? O que a gente vai precisar? Gás, gás é 134A. Esses compressores atendem com gás 134A. Cada compressor, mas todos os de 12 volts é 134A, não vai ter perigo. Então, é o melhor gás para se trabalhar com 12 volts. E, claro, só tem esse. E vai precisar também o manifold, a gente precisa do manifold, a gente vai precisar do maçarico, a gente vai precisar também da bomba de vácuo, tá bom, pessoal? A bombinha de vácuo e vamos precisar de um alicate amperímetro também. Esses foram todos os equipamentos que a gente vai precisar para passar uma geladeira 12 volts. Beleza, pessoal? Então, pessoal, estou passando aqui passo a passo dos equipamentos que precisa, mas seja calmo, porque vai mexer com gás e é inflamável. O gás, todos os gás, é inflamável. Então, fiz no maçarico. Se você não souber mexer, procure um técnico, tá? Um técnico responsável que vai fazer tudo direitinho para vocês, tá bom? Estou fazendo agora um preparativo. Essa aqui é uma chapinha que a gente coloca no maçarico para não danificar a geladeira. Então, eu fiz essa chapinha, a gente coloca a ponta no maçarico aqui, a chama se concentra aqui, esquenta mais rápido e não danifica a geladeira. Beleza? Pessoal, agora a gente vai começar a tirar o motor, tá? O motor 310 a gente vai tirar fora. Vamos começar? Então, nada melhor que a gente vai tirar agora, vai pegar o portador aqui de cobra, a gente vai abrir aqui como se fosse uma volta de trabalho. Então, a gente vai desplugar aqui, o gás ir embora para a gente começar a trabalhar com ele. Então, nunca usa maçarico sem tirar o gás primeiro, tá bom? Como o gás é inflamável, vocês vão acabar, tem uma explosão aqui, pode machucar e queimar bastante a pele. A ferramenta super importante, o alicate que eu não mostrei também, precisa muito do alicate, tá? Vamos lá então, a gente já tirou aqui o carro certo, agora a gente vai começar pegando o maçarico, esquentando aqui a alta, tirando a alta, esquentando o retorno também, tirando o retorno. Mas primeiramente, tem que tirar tudo que tiver de prato aqui embaixo, para não queimar, tá? Para a gente colocar de volta. E essa aqui lá, na hora do retorno, tem uma borracha, então aqui a gente vai fazer, cortar com o estrelete ela. Depois a gente coloca ela novamente, para não modificar ela. Ou a gente coloca outra espuma no local. A gente passa o estrelete aqui, ó. E vai cortando, vamos daqui para que é mais fácil. A gente vai cortando a borracha, ela vai ser a prima. Depois a gente coloca aqui com o enforca-gato. Tirado mais uma borracha, para não ter que ligar. E agora a gente começa a trabalhar com o maçarico. E agora a gente vai cortando a borracha. A gente vai tirar agora a parte de plástico aqui, a parte elétrica, o zelê. Para a gente vai usar o maçarico aqui também, para soltar a baixa da ponta, pessoal. Porque é o retorno. A baixa seria o retorno. Então a gente vai tirar essa parte também. E as partes dos terras, se vocês quiserem cortar, pode cortar, que a gente não vai mais utilizar a terra. Porque ela vai virar 12 volts, né? Então, 12 volts. E esse cabo também aqui, de ligação, a gente vai tirar o cabo, tá bom, pessoal? Esse cabo não vai ser mais utilizado. Tirar o relé, a gente vai guardar esse relé, colocá-lo como compressor guardado. Esse compressor dá para usar ainda futuramente, se precisar da geladeira. Então a gente deixa o compressor guardado, se o 12 volts acabar queimando. A gente tem mais um, sempre de apoio, né? Então a gente vai passar a parte elétrica. Essa geladeirinha é meio chata, tem mais uma partinha elétrica dela. A gente vai ter que soltar ela aqui. Tem umas que é bem mais fácil. A gente vai desplugar aqui, ó. A energia, o cabo. Esse cabo vai sair fora, a gente vai guardar esse cabo também. Se futuramente a gente quiser usar essa geladeira de novo 110, a gente vai usar ele. Certo, pessoal? Então aqui, um enforca-gato, a gente vai cortar com alicate de corte. Vamos soltar esse enforca-gato aqui, ó. A gente chama aqui de enforca-gato, de fita Herro. 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 Enforca-gato. A gente vai puxar essa parte pra cá. Pra não ter perigo de queimar. Geralmente o fio fica curto do demonstrato. A gente tem que emendar. Essa parte do demonstrato. que a gente vai usar somente com o fio do demonstrato. Um a gente vai emendar. Com esse azul aqui, ó. A gente não vai precisar mais dele. A gente pode arrancar ele. A gente só vai usar somente o branco. O branco o que é? O demonstrato. Ele vai até a fase vai até o demonstrato e volta do demonstrato. Mas tem uma dica legal aí que a gente dá pra gente fazer pra você saber qual que é o fio do demonstrato. Tá bom? A gente vai bater continuidade do fio, desligar o demonstrato e ligar novamente pra vocês verem qual fio é do demonstrato. A dica é bem legal. Bem importante aí. Por isso que precisa do alicate na pirime. Pessoal, como a gente não vai usar essa borracha, eu acho que eu já vou rasgar ela aqui. Eu não queria rasgar ela, né? Pra gente utilizar. Mas eu vou acabar rasgando ela. Vamos cuidar pra não cortar o fio. Ela rasga fácil. Porque você tá um cortinho nela, ela vem bonitinha. Ai, bonitinha. É bonitinho como esse cara aqui a gente vai usar. Então vamos lá. O fio do demonstrato, ele entra e tem uma saída. Mas a gente vai testar ele depois, tá joia pessoal? A gente vai encostar ele aqui ainda. Depois vocês vão entender como que a gente vai fazer. Agora a gente vai soltar o retorno aqui. Então muita gente, porque eu quero, corta com cortador de cobre. Eu já não. Eu já pego o maçarica e eu já tiro com o maçarica. Porque se a gente cortar aqui, vai ficar mais curto. Isso pode ser que vai fazer a diferença no final do trabalho. Então por isso que eu uso bastante o maçarica pra tirar. Esse gás tá acabando. Esse gás tá acabando. Então a gente já soltou a baixa aqui agora, que é o retorno. O compressor já está totalmente desligado. Pessoal, dica importante. Sempre o compressor, coloca ele no mesmo lado pra você não ter problema de cobre. Vamos lá. A alta, a alta dele vai estar aqui, certo? Então vamos deixar a alta no mesmo lugar. E o retorno dele tá aqui e o retorno não tá aqui, certo? Então vai ficar tudo no mesmo certinho. Então o cobre vai dar certinho. Que nem aqui poderia ser a alta e a baixa. Você pode colocar aqui também a alta e a baixa desse lado de cá. Mas o cobre, talvez o cobre de lá não dá aqui. Então vamos colocar certinho como tava esse compressor antigo. Então a gente vai colocar o 12V no mesmo lado que ele pra não ter problema de faltar cobre. Mas essa geladeira tem bastante cobre. Tá legal, daria pra fazer. Mas vamos fazer assim, tá bom? E aqui a gente vai colocar a área de serviço que é esse cara aqui, ó. É onde vai pôr o gás, essas coisas, né? Isso, a gente vai colocar o gás. A gente vai colocar aquela válvula de serviço que a gente vai colocar aqui. Ah, mas qual que eu sei que é a alta, a baixa e a válvula de serviço? Mais uma dica. Geralmente, as duas retornos vão estar juntos, sempre juntos. Pode ser que ele tá embaixo, pode ser que ele seja em cima. E a alta vai estar embaixo, certo? Geralmente esses dois caras acompanham a altura. Então você pode colocar a área de serviço aqui ou aqui. Vice-versa, beleza? É uma dica legal também, pessoal. Bora lá, então, tirar esse compressor. Aqui tem umas travinhas chatas de tirar, mas... Nada aqui. Uma forcinha não resolve. Tem uns que são uns parafusos, ó. Porquinha 10. Nossa, são tão facinhos. E essa travinha aqui é tão chata de tirar. Porque ela tem uma lata aqui. A gente tem que dobrar com o alicate, as pontas dela. A gente tira com o alicate aqui, ó. Faz um ladinho. A gente coloca a chave de fenda. Somente da frente, que atrás a gente coxa daí. A gente acompanha a travinha atrás, ó. A gente puxa e sai certinho. A mão ficou lá frente, mas depois eu explico pra vocês quando eu tirar o compressor. Ó, a travinha tá aqui, certo? Lá embaixo, lá atrás você não mexe. Você só puxa, ela sai completamente. Agora o que a gente vai fazer? Vai tirar o compressor. Esse compressor 110 está saindo. E a gente vai colocar com 12 volts. Ó, que belezinha. Esse compressor. Tchau, compressor. Sai embora. Ajudou muita gente, esse cara aqui. 110. Agora a gente vai colocar com o compressor 12 volts. Mas primeiramente, antes da gente colocar lá. Dica, pessoal. Testar ele primeiro, tá? Vamos ligar ele pra ver se ele tá ligando. Tudo ok. Amperagem tudo ok. Beleza? Então você faz a solda, coloca a tonelinha. Amperagem tá alta. E você perde todo o serviço. Vamos fazer antes o teste, beleza? A gente vai dar a primeira partida no motor. Muito importante antes da gente conectar tudo lá, tá bom? Vamos lá, então. Ah, lembra do jump que eu mandei pra vocês fazerem um jump? Porque a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai colocar no T. Esse aqui vai ser a ligação no termostato. Quando a gente colocar lá. E no C. É o primeiro de baixo, pula um e o de cima. Mas eu tenho a letra aqui, pessoal. Ó, T, C. Essas são as letras pra fazer a ligação no termostato. Beleza? Agora a gente vai fazer a ligação positivo e negativo. Legal? Vamos começar aqui, pessoal, com o negativo. Lembra que a gente colocou fio preto, que seria o negativo. Aí você vai colocar o pulguinho dele também aqui, ó. A gente vai colocar aqui no negativo. Negativo é o primeiro, certo? Negativo primeiro. Indicação fio preto, porque é negativo. Fio vermelho, pessoal. Positivo. Lembra que eu mandei você separar o fusível? A caixinha de fusível? Então, onde que a gente vai colocar? No fio vermelho, pessoal. Que seria positivo. Vamos lá? Então, fusível sempre no positivo. E esse fusível vai salvar o motor. Nesse caso, dá uma descarga elétrica no carro. Ou alguém tá lá mexendo num som. Dá um curto lá. Pra não danificar o motor. Ele queima o fusível e não queima o motor. Primeiro, negativo. Segundo, positivo. Tranquilo? Toma aqui, então. E agora, como que a gente vai fazer ligação? Bateria, pessoal. Bateria. Se for fazer ligação, não dá bateria. Tem que ser acima de 70 ampere, tá bom? Se bateria é de baixo, de 70 ampere, de 45 ou 50, não vai dar bom. Pessoal, então. Bateria tem que ser acima de 70 ampere. Seria pra dar partida, tá bom? Que bateria de 45 ou 50 ampere, pode ser que dá partida. Mas mesmo assim vai danificar o motor. Fabricante pede acima de 70 ampere. Beleza? Vamos lá, então. E eu não tenho a bateria hoje aqui, pessoal. O que eu tenho aqui? Um conversor. Ele conversa 110 para 12 volts. Esse aparelhinho aqui, tá bom? É um aparelhinho que converte energia. Olha, ele tá ligado como? Ele tá ligado a tomada, que vem o 110, tá? Tem uma extensão 110. Ela entra 110 e sai 12 volts, tá bom? Esse aqui foi o conhecido, que muito pessoal conhece como usinas e várias marcas. Então, esse aqui seria esse computador. Dá pra carregar a bateria. Entra tudo bonitinho. Então, eu uso ele. Vamos lá? Pessoal, ó. Fio vermelho positivo, certo? Vamos colocar no positivo, certo? Pessoal, antes de ligar, vou mostrar pra vocês as borrachinhas aqui, certo? Tem a borrachinha da alta, borrachinha da área de serviço e a borrachinha do retorno. O que a gente vai fazer? Tira a borrachinha do retorno e da área de serviço, certo? E deixa a borrachinha na alta, porque aqui o compressor vai ligar, ela vai estourar, certo? Se você estiver em dúvida, pessoal, toda vez que você dá início aqui, a partida do compressor, o que estiver soprando, que é a alta que a gente fala, beleza? Com o caso, a ira alta, vai fazer todo o retorno e vai voltar para o retorno, ok? Então, vamos lá. Vamos dar partida nesse cara pra ver se vai dar partida? Vamos lá? Ah, muito importante também, alicate e milímetro. Vamos ver a amperagem desse cara. A gente coloca na escala de amperagem, certo? A escala de amperagem, tá aqui, ó. Tá zero. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma caixa de perímetro pro positivo, deixando aqui, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vamos ligar o positivo com positivo, vermelho com vermelho, e vamos ligar o negativo, preto com preto, certo, pessoal? Agora aqui, a gente vai dar a partida do compressor. O compressor, ele tem que ligar e expulsar essa borrachinha. Vai fazer um estúrbio, porque tá bom. E, sem problema, a escala de amperimito aqui, pra ver a amperagem de partida. Você não tá com amperagem alta, beleza? Eu vou ligar a chavinha aqui agora. Liguei. Ele vai carregar. Ligou. Estourou, beleza? Show de bola. Amperagem 2.4. Linda. Com o compressorzinho, tá? Show de bola. Agora, a gente vai desligar e bora instalar essa geladeira. Eu quero tomar uma cerveja bem gelada ali hoje ainda, beleza? Bora lá, então, pessoal. A câmera aqui é tão boa que assusta com os barulhos. Sim. E agora, bora procurar a borrachinha. E vocês não viram, porque o pulo que ela deu vai ser um gato. Tá quase tirando o telhado. Olha que ela já sabe. Toda vez ela assusta. Vamos lá, então? Vamos desconectar. Passa o que tá positivo, o negativo, o jumper. Vamos desconectar o jumper também aqui. Vamos lá? Agora a gente puxa pra cá. Beleza? Aqui a gente tá desligado já, ok? Essas borrachinhas a gente tira pra cá. E agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Primeiramente, a gente vai tirar o que que a gente vai fazer, pessoal? Primeiramente, a gente vai tirar o controlador aqui, beleza? Que a gente vai mexer com solda agora. O controlador se tira com a Philips. Peguei uma Philips. Aí a gente tira a Philips. Bora lá tirar a Philips. Tirar a Philips? A Philips, não. Bora lá tirar o parafuso. Beleza? Aqui, ó. O controlador a gente vai tirar, ok? Já saiu aqui, ok? Agora a gente vai desplugar aqui os terminais dos relés. Então, o que precisa é uma chave fenda. Vamos tirar esse terminalzinho aqui, que é o relézinho, beleza? Vamos tirar o relé. Tiremos o relé, ok? Ó. Essa caixinha, ó. O módulo do compressor. Lá dentro tem uma placa. Guarda com cuidado. Não derruba no chão, porque ela pode nem ficar a placa, ok? Vamos colocar aqui o cantinho. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiramente, primeira solda. O que é essa aqui mesmo? A válvula xerades. Que a gente conhece como válvula de serviço. Ele tem um... Lá dentro ele tem uma travinha, um biquinho. É a mesma coisa de câmeras. Aí você tira ele, que tem uma borrachinha. Senão ele queima, tá? Nunca se esqueça. Vai fazer a solda. Tira ele. A gente vai colocar ele nesse lugar aqui, beleza? E esse aqui a gente vai guardar, que a gente vai usar mais tarde. Mais tarde a gente usa ele. Então, tiremos aqui a borrachinha e a válvula, né? Agora a gente vai levar o motor lá. Na casinha dele. Agora vai ser a casinha dele aqui, né, pessoal? A gente vai colocar ele aqui dentro. Encaixemos ele aqui, beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos soldar a primeira, a outra dele? Vamos ver. Calta aí esse cara aqui, ó. Olha como que é importante. Sempre ele tá dobrado, mas mesmo assim vai dar trabalho pra chegar aqui, certo? Que ele tá bem seco esse cobre. Então pode ser que eu esquenta aqui no maçarico pra gente colocar ele aqui dentro. Vamos ver se eu consigo desdobrar ele aqui. Encaixei uma alta aqui. Pessoal, ó. Cobre com alumínio. Muito chato de soldar cobre com alumínio. É muito ruim. Se você for um técnico, comenta comigo como que é a sua solda de alumínio com cobre. É difícil? É fácil? Você consegue lá primeira? Queimou muito já a alumínio? Fez muito buraco? Fez perder geladeira de cliente? Porque é difícil, né pessoal? Solta de alumínio com cobre não é fácil não, né? Temperatura tem que tá bem baixinha. Não pode estar com maçarico forte. Senão acaba queimando aqui o alumínio. Então beleza. Segunda dica. Vai tocar de compressor? Não fica o barco? Quer geladeira? Agora, tenha uma geladeira nova. Não pegue uma geladeira velha. Porque você pode colocar o motor, você vai funcionar três meses e vai dar um confuro do sistema. Então a vibração é bastante. Como é alumínio, ele vai furar. E você vai perder rápido essa geladeira. Então, pega uma geladeira nova. Essa geladeira é nova. Lembra que você tinha que colocar um filtro secante? Esse filtro secante não vou trocar, porque essa geladeira é nova. Se fosse uma geladeira mais velha, eu ia trocar. Tá bom? Então, aqui esse filtro é novo, então eu não vou trocar ele. Eu vou continuar com esse filtro secante. Então não é preciso trocar esse filtro secante. Beleza? Bora lá começar a fazer a solda então. A nossa brasagem. Solda de refrigeração a gente chama de brasagem. Por quê? Porque é uma solda que a gente solda e pode reverter. Agora, solda, geralmente, quando você faz a solda, não dá para reverter. Então é por isso que a gente fala solda, não dá para outros tipos de solda. Refrigeração a gente tem que chamar de brasagem. A gente consegue soldar e dessoldar. Por isso que a gente fala brasagem. Mas mesmo assim eu falo solda ainda. Beleza? Bora lá soldar esse cara então. Bora fazer a primeira brasagem então, pessoal. Soldando a alta. Pessoal, a primeira solda feita. Olha que perfeitinha, bonitinha. Show de bola. Agora vamos soldar a válvula de serviço. Segunda solda, pessoal. Perfeitinha a solda. Pessoal, cuidado. Na hora que vocês forem soldar, não soldar muito o pé do motor aqui. Que ele pode estourar aqui, tá? Se estourou aqui, perdeu o motor. Não tem o que fazer, tá bom? Muita gente consegue fazer a brasagem, salvar. Mas é bem difícil. Eu já fiz isso uma vez. Eu tentei salvar. Não deu bom. Usou o compressor, mas depois ele estoura novamente. Então cuidado com o maçarico. Eu não passo o maçarico nessa região. Sempre no clube mesmo. Bora vai soldar o retorno. Que é esse cara aqui. O pessoal não tá entrando, mas a gente vai fazer um sistema aqui. Que dá pra entrar. Eu vou dar uma lixadinha nele. Ele vai entrar que nem uma luva aqui. Olha. Eu vou dar uma lixadinha nele. Eu vou dar uma lixadinha. Deixa eu pegar o sorriso. Eu vou dar uma lixadinha nele. Terceira solda, terceira abrasagem, pessoal, tudo ok, show de bola, perfeito. Pessoal, lembra que eu falei pra vocês com o fio do Temosato? Tinha que aumentar, ó, já aumentei ele, tá? Coloquei um pouquinho mais aqui, ó, pros dois, que um fica mais curto mesmo. A gente tirou todos os fios, sobrou só dois fios, certo? Esse dois fios, o que que é? É a entrada de Temosato e saída de Temosato. Pessoal, da dúvida, então, vamos bater continuidade aqui, né, pra ver se é o Temosato sim ou não. O que que a gente vai fazer? Coloca uma ponta de prova aqui e a outra ponta de prova aqui, certo? Aí você coloca no continuidade, certo? Ela começou a apitar, tá vendo? Aí, porque esse fio tá mandando e voltando, certo? Se vocês quiserem testar o Temosato, se você tá desligando, eu ligando, segura aqui câmera. Eu vou lá agora desligar o Temosato. Então, esse BIP tem que ser desligado. BIP, desligado, Temosato, desligado. E tá no 1, tá certo? Então, ok. Tá tudo show de bola. Então, tá perfeito, pessoal. Desligou o BIP, Temosato, desligado. Então, esses dois fios é no Temosato bem. Beleza? Na dúvida, bate a continuidade aqui. Show de bola. Bora lá, então. Pessoal, agora a gente vai colocar o módulo, tá? Segunda parte, depois da solda, a gente já entra com o módulo novamente. Bora lá, instalar aí, então. Verifica se tá quente, tá? Pra gente não verificar o módulo. É meio chatinho de colocar, porque ele é bem apertadinho. Devagarzinho, a gente vai encaixando. Colocado o relé, a gente coloca o relézinho, acarta bem ele, pra ele não sair, por causa do, que a Kombi chacoalha bastante, né? Se comecei de carro, então, vai escolher bastante. Também se fosse barco, caminhão também, não chacoalha. Então, aperta bem o relézinhozinho. Agora, o que a gente vai fazer, vai colocar a caixinha aqui. Vamos travar a caixinha. Vamos parafusar ela. Agora, a gente vai colocar o parafusinho. Vamos travar ela aqui. A caixinha do módulo. A gente tá colocando o módulo novamente. O módulo vai ficar bonitinho aqui, você aperta ele bem, que ele vai ficar fixo. Show de bola. Pessoal, agora a gente vai fazer o vácuo. A gente colocou aqui o módulo, o que a gente vai fazer, ó. Lembra da válvula? A gente coloca a válvula novamente. Aí, com a própria rosquinha de tampa, a gente coxa a válvula. Escolta ela lenta, ó. E vai puxando ela. Puxou. Travou. Já era, pessoal. Aí, vocês vão pegar o módulo e a bomba de válvula. Não, mostra o meu pé. O módulo e a bomba de válvula. Agora, a gente vai tirar o válvula dela por 30 minutos. Ok? Vamos conectar aqui, ó. Azul. Ó. Módulo azul. A gente vai colocar na válvula de serviço. Válvula de serviço. Certo, pessoal? Azul, válvula de serviço. E a amarela, a gente vai colocar... Vamos botar ele aqui. A amarela, a gente vai colocar na bomba de vácuo, certo? Aqui. Na bomba de vácuo. Agora, a gente vai ligar a bomba de vácuo. E vai abrir o registro, ó. Azul. Tá vendo que o ponteirinho tá entrando a vácuo? Olha lá. Vamos deixar aqui pra meia hora de vácuo, tá? Pra tirar toda a umidade dentro do sistema. Então, o sistema tem que ficar bem sequinho. Ele aproveita e faz a limpeza do sistema também, pessoal. Por isso que é muito importante fazer o vácuo, ok? Sem vácuo, a geladeira não trabalha legal. Vai trabalhar uns dias, depois ela não vai parar. Ela não vai render, beleza? Tem que fazer o vácuo. Se você não tiver bomba de vácuo, dá pra fazer pelo compressor. Pelo rabicho do filtro. Também tem jeito. Qualquer hora dessa, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como eu tiro o vácuo pelo filtro. Tá certo? Usando o compressor, beleza? Ele não precisa da bomba a vácuo. A bomba a vácuo é bem melhor. E também fica 100% melhor, pessoal. Então, bora lá. Agora eu vou fazer o vácuo de 30 minutos aqui. E já volto. Pessoal, como que eu falei, eu já fui tirando o vácuo. Quando vocês vão tirando o vácuo, é 30 minutos a 40 minutos de vácuo, beleza? Desculpa o barulho, tá chovendo aqui, se não acaba. Então faz um pouquinho de barulho, tá na garagem. Aí você pode tirar o vácuo e já fazer na parte elétrica, tá? Aqui de uma atratadinha, eu já coloquei o cooler aqui, ó. Já coloquei o cooler desse lado aqui. Eu vou tirar aqui, ó. O money cold. Então o cooler tá aí, tá vendo? 12 volts. E agora a gente vai fazer a parte elétrica, que eu não fiz, mas eu vou fazer agora pra vocês acompanharem. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Fio preto negativo, beleza? Então, onde que a gente vai colocar o fio preto negativo? No primeiro plug. No primeiro plug, fio negativo. Fio vermelho, positivo. Já tá com fusivo. Branco forte tá fusivo. A gente vai colocar no segundo. Segundo é positivo, beleza, pessoal? Não esqueça. Não inverte. Se inverter, vai fazer PUP. Vai perder o controlador, pessoal. Então, ó. Segundo positivo. Nunca se esquece. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Temos tato. Ensinei vocês pra vocês continuarem. Entra aqui, apitou, deu tudo ok, beleza? Temos tato. Primeiro de baixo. Vamos lá. E o terceiro. Pula um e joga no outro. Contando de baixo para cima. Primeiro de baixo. Pula um e o outro no terceiro. Beleza, pessoal? E agora, ó. E o cooler, pessoal? O cooler nada mais é que o Segundo. Vamos lá. Nada mais é que o terceiro. Beleza, pessoal? F mais vai estar lá. F mais positivo. Positivo qual é o fio? Vermelho do cooler. Então, fio vermelho F mais. F mais que é de positivo. Legal, pessoal? Agora, o preto do cooler. Preto é negativo. Negativo vai ser o F menos. F negativo. Beleza? Então, beleza. Tudo instalado perfeitamente. Aqui. Cooler, parte elétrica. Tá vendo, pessoal? Ó. Fio vermelho positivo. Fio preto negativo. Aqui. Isso aqui você vai ligar na bateria. Beleza, pessoal? Coloca uma chave lá. Liga de ziga. Bem bonitinho. Para ficar show de bola. A instalação de vocês. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Vou pôr o gás. Pessoal, o compressor colar ZH 25mg, ele é o gás 134A. Muita tempo nisso também. Pode ser que tenha outros compressores com outros gás. Beleza? Esse aqui é o 134A. Que é esse gás aqui. Beleza, pessoal? Agora, a gente vai conectar a mangueira no gás. Vamos lá. Tira aquela bomba de vácuo. Está fechado. Beleza? Despluga o amarelo. E a gente vai colocar o amarelo aonde? No gás. Beleza, pessoal? Ó. Coloca o amarelo. No gás. Vamos tirar essa borrachinha. Vamos colocar o amarelo aqui. Liga a bala. Beleza? Ligou? Despluga aqui em cima um pouquinho. O gás sair. Para tirar o ar da mangueira. Saiu o gás. Fecha novamente. Não tem mais ar da mangueira. Beleza? O que a gente vai fazer agora aqui, pessoal? Esse é o manifold de pressão. Vamos colocar 60 PSI. Que é aqui do 60. Está vendo? Entre 60 e 65 PSI. Esse compressor de gás. Bora lá colocar gás. Então? O que a gente vai ter que fazer? Aqui de novo. Mostra aqui. Ó. Gás. Vira de ponta de cabeça. Liga aqui embaixo. Beleza? Agora vamos ligar a válvula aqui no manifold. Vamos colocar lá 60 PSI. Beleza? Colocando. Está colocando liga até 60 PSI. Chegou 60 PSI? Desliga. Beleza? 60 PSI. Vamos lá. Está quase. Chegando 60. Opa. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Beleza. 60 PSI de gás. Desligou o manifold. Bota o gás no chão. Beleza? Fecha o gás. Vamos lá. Tudo fechadinho aqui. Agora o que a gente vai fazer? Dar a partida no compressor. Beleza? Bora lá então ligar o fio preto no negativo. E o fio vermelho no positivo. Pessoal. Agora eu vou ligar lá o compressor. Tá? A chave geral está lá. Agora a gente vai dar a partida. Ó. O manifold. Assim que dar a partida aqui no compressor. Ele tem que abaixar aqui embaixo. Beleza? Vou lá agora dar a partida no compressor. Vamos lá pessoal. Agora eu vou ligar. O compressor já está ligado 12 volts. Agora eu vou ligar o pé mostrado lá dentro. Fica aqui. Então o digital aqui. O digital com o dedo tem que abaixar. Beleza pessoal? Vamos ligar ele. Vamos dar a partida. Vamos ligar o pé mostrado. Ligou o compressor. O compressor ligado. Descendo. No vácuo. Ele desce bem devagarinho. Então o compressorzinho ele é fraquinho. Se fosse outro compressor ele teria que descer bem mais rápido. O cooler aqui ó. Você pode gravar ele já está girando. Ó. Vamos lá. Ó. O cooler aqui ó. Funcionando. Bonitinho. A salação elétrica ali bonitinho. Agora pessoal. É só esperar gelar. E fechar. Fazer a capação nos fios. Deixar tudo bonitinho novamente aqui. Colocar aqui ó. A vedação na baixa. Beleza pessoal? Então agora aqui ó. Vamos ver se a baixa aqui está gelando. E a alta está esquentando. Coloca a mão aqui na alta. Se a alta estiver esquentando. O gás está tudo ok. Então a alta aqui já está morninha. Daqui a pouco o retorno aqui vai começar a gelar. Pessoal. Então vamos lá. Desceu. O compressor ligou. Bonitinho. O cooler funcionando. Esse cooler aqui. E como o motor parar. Ele para também o cooler. O cooler para de refrescar. Motor deu a partida. O cooler volta a trabalhar. Então ele está trabalhando bonitinho aqui. 60 psi. Vocês colocam o gás. Cabeça para baixo. Agora vamos dar a volta lá para ver se ele gelou. Vou abrir a geladeira aqui agora. Vamos ver. Dá para ver o gelinho. Vocês conseguem ver. Não vai dar pela câmera pessoal. Vai estar bem geladinho aqui já. Ó. Pessoal daqui a pouco eu vou mostrar o termômetro gelado. Por enquanto ele está ali com 26 graus. Praticamente. 26, 27. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai voltar e mostrar para vocês como que está aí. Tá beleza pessoal? Mas já se vocês gostaram de se inscrever no vídeo. Dá um like. Se inscreva no canal. A gente é a família Pé Vermelho. A gente viaja. A gente combe rom. A gente vai dar muitas dicas para vocês. A parte de refrigeração. Se você quer passar a sua geladeira de refrigeração precisando de um teste. Liga para mim. A gente agende o horário. Se vocês trazem a geladeira de vocês aqui em casa. Porque aqui a gente não tem uma oficina. A oficina é a nossa garagem. Que é em casa mesmo. Beleza pessoal? A gente passa o achamento bonitinho para vocês. Se você não conseguir comprar o compressor da internet. A gente consegue comprar o compressor da internet para vocês. A gente dá a dica bonitinho. Se a sua geladeira é 120, 180 litros, 80, 45 litros. A gente passa a dica para vocês. Qual compressor que cada geladeira que vocês precisam. Beleza pessoal? Então daqui a pouco a gente vai voltar. Mostrando ali a temperatura que está. Pessoal, então o retorno já começou a suar. Está vendo? Está bem geladinho o retorno. E a alta aqui está bem quentinha. Show de bola a geladeira. Deu 100% bom. Chique demais. Agora é só curtir. Colocar a geladeira no seu motorhome. No seu caminhão. No seu barco. Colocar aquela cervejinha gelada. E mandar ver cara. Então 100%. Agora vamos ver lá. Faz... Eu acho que não deu 10 minutos que a gente ligou. Vamos ver lá a temperatura agora. Faz 15 minutos que a gente ligou ela. Agora a gente vai abrir novamente. E vai verificar qual a temperatura que ela está. Beleza? Então bora lá então. Vamos abrir ela até agora. 15 minutos que deu. Agora dá para você enxergar lá. Consegue ver? Agora está praticamente... Menos 5. Menos 5 graus. Já passou negativo. Então está show de bola a geladeira. Aí já dá para congelar. Muita cerveja aí pelo congelador. Então a geladeira ela é de 80 litros. É uma conça de 80 litros. Então show de bola. Está tudo certo. É quase a possibilidade de desligar o motor, o compressor. E ligar novamente. Desligar. E correr para o braço. Não esquece que você for montar para a primeira vez. Quadro da eletricidade. Toma muito cuidado. Você pode tomar sorte. Porque o gás também é muito importante. Toma muito cuidado com ele. Então sempre... Quando eu estou com um técnico responsável. Mas se você não conseguir fazer. Pegue esse vídeo. Está passo a passo. Vai ajudar bastante vocês também. É isso aí então pessoal. Até o próximo vídeo. Tirem alguma dúvida. Deixem nos comentários. A gente vai respondendo a vocês. Fica com Deus. Até o próximo.